Música 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 Salveiro, salveiro, o amor que bate no peito da gente, sabia que é esse novo, sou diferente. Salveiro, salveiro, o amor que bate no peito da gente, sabia que é esse novo. Salveiro, 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 o amor que bate no peito da gente, sabia que é esse novo, sou diferente. Salveiro, 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 o amor que bate no peito da gente, sabia que é esse novo, sou diferente. Salveiro, 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 o amor que bate no peito da gente, sabia que é esse novo, sou diferente. Salveiro, 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 o amor que bate no peito da gente, sabia que é esse novo, sou diferente. Salveiro, 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 o amor que bate no peito da gente, sabia que é esse novo, sou diferente. Salveiro, 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 o amor que bate no peito da gente, sabia que é esse novo, sou diferente. Salveiro, 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 sal Mãe baiana, é seu povo a fazer História, em qualquer academia Faça a época fria, desde aqui o meu piloto História, regalando a ele Rezumir ao bar, preta que virou rainha Xida, tua voz de meio mesmo Resistência no tambor, piloto de preto Velho eu sou, regalando a ele Rezumir ao bar, preta que virou rainha Xida, tua voz de meio mesmo Resistência no tambor, piloto de preto Velho eu sou, regalando a ele O rio faz o queiro, mas o pau ano inteiro Eu levo o meu favor, axé De calor, de balão, pôs como é capoeira É santo de som, pega a resgadeira Vem meu dia a dia, não tem mais Que eu nunca mais te arrepender E vamos pra resistir, chama o Deus nos traz Vamos a ser os camadas Toma o mar, nunca o meu gatinho O povo me chama Salveiro, salveiro Salveiro, salveiro O amor que faz o queiro da gente Saber a mente de novo, sou diferente Salveiro, salveiro O amor que faz o queiro da gente Saber a mente de novo, sou diferente Onde o dia a deu e logo chegou Colocou na palça de verdade Na boca a depressão que chandou O reconhecimento pela infaldade Hoje é queiro é bagué Eu tenho ele e sei de velha Cavalo é de maca, eixo de pata Eu tenho que ser o queiro, eu tenho que ser o queiro da gente Música 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 O amor que bate no peito da gente, a viagem ensinou O sol que fez, o dia deu e o sol que foi Quando eu fui numa pasta de verdade, na outra vez de ver, o sol me chandou E eu vi o que vai encontrar, hoje o brasileiro é com a bela Vem ver o que é de terra, a barra de graça, o vento e o chique Vem ver o que é de terra, o vento e o fernode, o sol me chandou E tem uma empresa, vai vai olha assim O sol do lindo, mundo e história, e o coberto e a rir, as laranhas enfin E já teve o tempo e o sol de morrer, ele tá mandando aí Vem com o viogar, vem com o viogar, vem com a belai, vem com a rarinha O cara é meu, o cara é meu Ele é divina, ele é divina, ele é divina ou maria Chica, o voz que vem no dedo Ele é um esvanguador, ele é um esvanguador É meu, o cara é meu O rio passa o perro, mas o balão é vinteiro É meu, meu, o amor Passez De gado, de balanço, de trova e de camoeira Deixando o risco, perda a desapega É feio de iraia, não tem o mar, senhor É tudo a paz e nada Vamos lá resistir, levando a dor Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá De novo, me chama Salgueiro, salgueiro Salgueiro O amor que bate no peito da gente Sabe a brilhante novo Jovem perigo Salgueiro Salgueiro O amor que bate no peito da gente Sabe a brilhante novo Jovem perigo O dia deu e não ficou Salgueiro, salgueiro Na roda de estrela O amor que bate no peito da gente Sabe a brilhante novo Exato, bairro O man prep tête no peito da gente Sabe a brilhante32 O que bate no peito da gente Sabe a brilhante novo Sabe a brilhante novo Sabe a brilhante novo Salgueiro Tapaio P unique Tapaio A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL